A CIDADE NO BRASIL E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja, quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina, compositor da minha cinta Não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz, guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque um anjo dela No toque sutil da canção Ei, 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 ei Ei, ei, ei Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja, quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina, compositor da minha cinta Não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz, guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela 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 Sutil do baião Sutil do baião